Eu quero comentar aqui, eu acho que o primeiro especialista na história que deu uma opinião muito interessante e até hoje em algumas coisas válidas sobre a questão da remuneração foi Adam Smith, numa aula que ele deu em Glasgow, onde ele era o professor, em 1763. E as notas de aula de Adam Smith viraram um paper memorável que se chama On Wage Differentials, que ele diz o seguinte, por que os salários são diferentes? E isso a gente vive perguntando, por que aquela carreira ganha mais do que essa carreira? Por que o delegado da Polícia Federal ganha menos que o da Polícia Rodoviária Federal? Coisa desse tipo. E essa pergunta, Adam Smith, ele explicou um pouquinho em 1763, que ele diz o seguinte, existem na minha cabeça cinco pontos que diferenciam o salário do outro. Uma, a tarefa é difícil de ensinar, ou difícil de se aprender, custa muito para aprender, leva muito tempo, eu tenho que investir muito dinheiro, então pague mais. O trabalho é constante, então se eu tenho um jardineiro que trabalha 30 dias com salário, mas eu vou demitir ele, vou contratar ele para trabalhar dois, três dias por semana, a diária dele tem que ser maior, porque o trabalho não é constante. Isso dizia o Adam Smith. A outra coisa é o seguinte, o trabalho é desagradável, é penoso, pague mais. Existe probabilidade de sucesso no trabalho? Então, se o cara é vendedor de enciclopédia, nem sei se existe isso hoje mais, mas de cada 20 casas que ele bate para vender enciclopédia, ele tem sucesso em um. Então, a vantagem que ele recebe nesse um tem que compensar os outros 19 fracassos. Isso dizia o Adam Smith. A outra coisa é o seguinte, eu preciso depositar confiança nesse indivíduo? Se o cara é um Ourives, por exemplo, olha, você paga em mal para você ver o que vai acontecer, ele vai levar o ouro todo embora, está certo? Então, tem que pagar bem, se eu exijo confiança, enfim, se o cara tem que fiscalizar coisas que envolvem arrecadação, enfim, eu tenho que pensar um pouquinho na remuneração. Coisas que Adam Smith disse lá em 1763, nós aplicamos várias coisas até hoje. Eu, por exemplo, gerenciando a minha força de trabalho em 16 países onde nós estamos presentes, eu utilizo essa da penosidade. Então, um gerente que eu mando para Houston, Texas, eu pago menos do que aquele que eu mando para Lagos, na Nigéria, simplesmente porque é mais penoso. Em Houston, quando ele está aborrecido, briga com a esposa, ele pega o carro, ele pega o seu biwick, vai para o shopping, gasta dinheiro, sei lá o quê. O de Lagos, eu tenho que dizer o seguinte, olha, o dia que você fica aborrecido, ou fique trabalhando ou fique em casa. Não vai nem sair de casa, por favor, para não colocar em risco nada. E também, para que adianta sair em um supermercado? Fique em casa, está certo? Então, essa penosidade que disse Adam Smith em 1773, hoje não só a Petrobras pratica, mas as empresas no mundo inteiro praticam um allowance que chamam de hardship allowance, que remunera a penosidade. Bom, da minha experiência de remuneração, eu verifiquei que tem alguns aspectos estáticos que regulam a gestão da remuneração e alguns aspectos dinâmicos. Os estáticos eu chamei de tetraedo dos 4C, o tetraedo da compensação. Vou explicar aqui. O primeiro é a conformidade legal, que no caso da iniciativa privada, eu vejo pelas minhas unidades que são empresas privadas na Colômbia ou na Argentina. Conformidade legal é a lei trabalhista do local. Agora, no governo federal, por exemplo, cada uma daquelas centenas de carreira tem uma lei que regula. Então, se eu quero mudar alguma coisa desse tipo, congresso, projeto de lei, enfim. Em alguns casos dizem que tem que mudar até a Constituição. Eu não acreditava que a gente tinha que mexer na Constituição para ajustar a remuneração de algum empregado. Mas a dificuldade legal, esse é um C que a gente tem que atentar. Segurança legal para a gente não ter desdobramento em outras carreiras e não se envolver em processos judiciais. O custo adequado, isso o doutor Eurico sabe muito bem, porque ele provavelmente é o que pressiona, porque o pessoal entra dentro do custo, lei de responsabilidade fiscal. Existe uma lei da gravidade na remuneração. A lei da gravidade é a seguinte, se eu abandonar um objeto, ele vai para o chão. A lei da gravidade da remuneração é, se eu abandonar a política de remuneração, ela automaticamente vai para o teto. Essa é a lei da gravidade da remuneração, que diz o seguinte, abandonou o salário, vai indistintamente todos eles para o teto. Se o doutor Eurico disser o seguinte, olha, agora está podendo, viu, está certo, vão todos para o teto. Esse é o problema do custo. A competitividade externa, que é o outro C do tetraedo. Se eu não tiver remunerações competitivas, eu não vou trazer para dentro do serviço público ou para dentro da instituição as competências que eu preciso. E pior, aquelas que eu treinei, passei por uma escola de governo, treinou bastante, vai embora depois para um outro trabalho. Então, tem que acompanhar o mercado. E a consistência eterna, que eu diria que desses quatro C, é claro que a gente tem que brigar muito com o Eurico aqui para ele nos dar um pouquinho mais de dinheiro para ajustar. Mas eu diria que, se a gente manejar bem a questão do custo, o problema técnico mais complicado é da relatividade de remuneração entre as carreiras. Por que uns ganham mais que outros? E essa questão que o Adam Smith colocou muito bem, lá em 1763, o mundo inteiro tem pelejado aí para resolver. O Petrobras tem lá seus critérios, a REI tem outros, enfim, todo mundo trabalha nessa questão aí que é super importante. Os aspectos dinâmicos da remuneração têm a ver com o desempenho, ou seja, o desempenho associado, a remuneração associada ao desempenho, ao resultado, crescimento, permitir que a pessoa progrida, se desenvolva, adquira novas competências e, consequentemente, consiga melhores remunerações. E a mobilidade, que as pessoas possam mostrar competência para assumir novas funções, novas responsabilidades e possam crescer dentro da instituição. Ao longo da história da remuneração, eu vou contar um pouquinho da história aqui, mas é só para explicar onde é que o serviço público, especialmente o governo federal, está. Então, no século, até o início do século passado, a gente remunerava as pessoas por peça produzida. Tantos parafusos é tantos reais, tantos copos plásticos é tantos reais, era assim que se remunerava. Aí chegou um momento onde a gente passou a remunerar, e isso na primeira metade do século passado, por grupos funcionais. Pesquisadores da Embrapa vão receber tanto. Polícia civil recebe tanto. Enfim, os grupos ocupacionais foram instituídos em níveis e não sei quantas coisas aí e passamos a remunerá-los exatamente pelos grupos ocupacionais. A partir de 1950, todo mundo passou a estudar um negócio chamado posto de trabalho. Vamos remunerar os indivíduos, não pelo que eles são, mas pelo que eles estão fazendo. Veja lá a cadeira onde eles estão, o que é que eles estão respondendo quando sentaram naquela cadeira e vamos remunerá-los por isso. O que faz mais sentido. Então, eu diria que o mundo caminhou por isso aí. E eu até serviço público em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, é totalmente em cima de postos de trabalho. Se vocês entrarem no site do Recurso Humano do Governo Federal, vocês vão ver os critérios, como é que é o posto, como é que estão classificados. Então, de 1950 para cá. E o REI, em 1950, ele já tinha essa empresa de consultoria, ele estruturou tudo em cima da pontuação REI e hoje ele praticamente está sozinho nesse negócio de calibrar o posto de trabalho, segundo a sua complexidade e o accountability. E a partir de 2000, começamos a falar sobre remunerar por competências, que é uma coisa nova. Eu diria que as empresas ainda não estão plenamente atuando em termos de remuneração por competência. Nós da Petrobras fazemos algumas poucas coisas, trabalhamos com as empresas que prestam serviço para a gente, nós certificamos pessoas em cima de competências que são remuneradas. E lá por volta de 1970, por aqui, começaram a aparecer essa questão de remuneração por resultados e desempenho. Como é que o Governo Federal, lá na década de 60, escolheu qual seria o seu modelo? Ele escolheu que seria um modelo misto, um híbrido, entre grupos funcionais e postos de trabalho. Ele diz o seguinte, parte da sua remuneração será respondida pelo seu grupo ocupacional e parte da sua remuneração terá explicação no seu posto de trabalho, seja ele técnico ou gerencial. Então, quem estudar o serviço público lá nos anos 1960, vão verificar em todo o Governo Federal que em vários lugares essas coisas aconteceram. Em vários lugares isso começou a acontecer. Na Petrobras é assim, nós temos um Y, o indivíduo entra aqui embaixo, começa aqui pelo trainee, vai para júnior, pleno, sênior, e ao longo da vida dele, parte da remuneração está explicada pelo seu posto, nessa parte do corpo do Y aqui embaixo, e parte se ele está no braço gerencial ou no braço técnico. E o Y é mais ou menos assim. E é assim em grande parte das empresas, eu diria. As empresas que têm uma tecnologia, que exigem uma tecnologia muito avançada, é possível que o Y seja mais ou menos assim. Então, por exemplo, uma indústria farmacêutica que emprega vários Nobel Prizes, que ganham alguns milhões de dólares antes de salário, é muito parecido com o que eles pagam o presidente da companhia também. E daí são casos raros onde o Y não é desse jeito, é desse jeito aqui. Aí eu analisei, dei uma olhada se esse DNA desse modelo híbrido, ele se conservava em outros órgãos federais. No Banco do Brasil ele é assim, o Banco Central é assim, no governo federal. Essa foi a construção que a gente utilizou para implantar esse braço técnico que ele havia sido estirpado há umas décadas passadas. Então, eu estou contando isso aí porque eu tive que estudar esse negócio para fazer esse reimplante aqui, desse braço técnico aí que tinha sido estirpado. E no governo federal é cheio de coisas destruídas. A gente começa a ler as coisas de 50 anos atrás, a gente fica impressionado com como é que a gente era mais inteligente do que hoje. A gente, digo eles, nós somos mais burros, porque a gente acabou destruindo essas coisas todas. E agora, por exemplo, depois que eu trabalhei no final do governo passado, mas eles fizeram alguma alteração agora recente que eu tenho acompanhado. Eles pegaram esse braço técnico e puxaram um pouco para baixo, o que é lamentável, porque eu já achava que eu já tinha implantado isso muito baixo, foi o que deu para fazer, porque na época o pessoal da fazenda não me deixou mais dinheiro para botar um pouquinho mais em cima. Mas agora eles puxaram isso para baixo. Eu acho que o trabalho que a gente tem, dentro da realidade que tem no governo federal, eu não sei se isso se parece com o que o governo do Estado faz, mas se for parecido, eu acho que o nosso trabalho é avaliar permanentemente as funções técnicas e gerenciais, esses dois braços do Y, os postos, para ver se os postos estão bem avaliados e bem pontuados, equilibrar esses três braços e adequar o quantitativo também. Porque é claro que se você, por exemplo, no Banco do Brasil, a parte de baixo do Y, o Banco do Brasil fez uma transformação aos oito anos atrás que ele colapsou a parte de baixo e valorizou a parte de cima. Tem duas experiências superinteressantes do governo federal que quem trabalha com remuneração de governo poderia olhar. Uma é do Banco do Brasil, que aconteceu oito anos atrás, e da Caixa Econômica Federal, que aconteceu um pouco depois. São experiências distintas, mas eles tentaram reproduzir, e eu acho que conseguiram com sucesso, pegar o Y, que é a nossa exigência de concurso público, de lei, e transformar num V, que é o que a iniciativa privada pratica. A Petrobras não faz isso, porque a Petrobras é mais conservadora. Nós treinamos 1.500 horas o indivíduo para colocar ele no campo de petróleo. Ele sai da universidade, tem um treinamento muito intenso, e o pessoal acha que a gente devia manter um pouco parecido do que a gente vinha fazendo. Mas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica fizeram diferente. Na Petrobras, esses números que estão aí nas bolinhas são os quantitativos. Então, nós temos 32.754 pessoas que estão sem nenhuma posição gerencial ou técnica, eles estão evoluindo, estão aguardando e pressionando essa turma aqui debaixo para ocupar os lugares. Então, eu sinto a pressão desses 32 mil para ocupar a posição gerencial que eu estou ocupando. Está certo? E os técnicos idem. Então, esses caras aqui em cima têm que ter proficiência em inglês, espanhol, têm que ter as titulações, essas coisas todas, têm que ter o desempenho, e eles sentem a pressão, porque na medida que eles começam a fraquejar, a gente não vai ter dúvida que vai substituí-lo por outros melhores. Está certo? E o cara que está lá em cima, no braço técnico, ele recebe de remuneração parecido com quem comanda as nossas refinarias. Então, o nosso gerente que comanda uma refinaria, que é uma responsabilidade muito grande, é um faturamento enorme, esse indivíduo recebe igual o nosso cientista que está pesquisando a bactéria, que vai no campo de petróleo, está lá no nosso centro de pesquisa, não sabe nem o horário que entra, o horário que sai, mas é aquele cara que ele só via bactéria. Tem gente assim, que só via bactéria. Então, esse cara, a gente remunera ele igual o cara lá da... Bom, a questão do custo que eu tinha comentado com vocês, eu fiz uma figurinha aqui, vou tentar explicar, pode ser que eu não consiga, mas é o seguinte, o natural é que a gente tem uma remuneração tipo piramidal, não exatamente piramidal, mas parecida com a pirâmide. Eu tenho uma grande base que recebe um salário menor, e uma população menor vai subindo e tem uma remuneração, seja na técnica ou gerencial, e subindo lá para cima. Mas como a lei da gravidade da remuneração é elevar todos indistintamente ao teto, desde que o doutor Eurico permita. Então, esse negócio tende a subir e virar esse balde amarelo aí. Está certo? Agora, por que não vira o balde amarelo? Porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, nós temos a pressão do custeio do governo, é uma máquina enorme, enfim, eu sei que no governo do Estado são 750 mil ativos, acaba a gente terminando com esse balde branco aí. Para a tristeza de quem achava que, tendo um bom desempenho, chegaria lá no topo. Então, isso é frustrante, é difícil de manejar, é frustrante que eu digo para as pessoas que ingressam aqui, que falam assim, ah, não, todos nós vamos chegar, mas só que não é lá em cima, é um pouco mais embaixo. Outros aspectos que eu não vou falar aqui, porque é muito pouco e talvez não seja a realidade de vocês, que é essa dos expatriados que eu comentei, que é característica de remuneração do pessoal que anda pelo exterior, que é diferente. os dirigentes, porque a remuneração de dirigentes talvez na empresa seja muito diferente do serviço público, esse negócio da remuneração dos cientistas, mas eu acho que o governo federal, qualquer governo pode trabalhar essa questão do Y com cuidado, não sei qual é a realidade atual, mas pode trabalhar com cuidado e remunerar um cientista, seja alguém que trabalha na Embrapa e está pesquisando lá os nossos transgênicos, transgênicos, ou sei lá o quê, que ele é o cara da ficha telefônica. O dia que o presidente da República precisar ligar, está lá em Davos, na Suíça, ele tem uma ficha telefônica, na época que tinha ficha telefônica. E ele tem uma única chance de ligar e colher uma resposta científica de um servidor público. Para quem ele vai ligar? É para aquele cara da Embrapa, que é o único cara que sabe sobre aquele negócio. Então, esse cara, ele está no topo da remuneração, tem que estar lá no topo do Y. Isso é possível fazer. Participação dos lucros, que é muito diferente, e participação acionária também, que é diferente. Bom, terminando então, vou comentar sobre, na minha visão, quais são os temas críticos e desafios para quem gerencia a remuneração do serviço público. Primeiro, que não sei se acontece no governo do Estado, mas no governo federal acontece, servidor pulando de carreira em carreira. Presta o concurso para uma carreira, daqui a pouco... Enfim, seis meses, a gente minimamente treinou a pessoa, ele já prestou um concurso para um outro negócio, já foi embora. Então, fica todo mundo treinando. Treinamos um bocado de gente, mas a gente não consegue suprir. E a tristeza é o seguinte, para fazer concurso público é um outro tormento, para repor aquela pessoa que treinou. E isso ocorre porque nós estamos, dentro do mesmo empregador que é o governo, remunerando diferentemente as mesmas competências. Nós estamos criando uma arbitragem. É igual, por exemplo, quando tinha a Bolsa de Valores de Rio de Janeiro e São Paulo, um cara lá no Rio de Janeiro comprando um negócio e vendendo aqui instantaneamente e ganhando essa arbitragem, que hoje não tem mais. Era punido, inclusive. Então, a gente está criando uma arbitragem. Isso é possível fazer mexendo na questão da consistência interna. A outra, ondas de igualitarismo. Não é para pagar mesmo o salário para todo mundo. Os salários são diferentes porque são diferentes, as responsabilidades são diferentes, o accountability é diferente. Inclusive, a punição por errar também é diferente. Então, se a gente tiver essa onda de igualitarismo, acaba levando a pirâmide no balde. E o balde é aquele balde mais baixinho. Prioridade e influência. Isso aqui que eu aprendi com o meu ministro lá em Brasília, quando eu levava as questões para discutir, ele dizia o seguinte, olha, esse caso aqui é a racionalidade, porque eu sempre perguntava para ele, esse caso aqui, qual é a racionalidade? Porque eu sou técnico, eu tenho que ouvir qual é a racionalidade. Ele dizia, não, esse caso aqui, a racionalidade é farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, todo mundo quer ter aumento na sua carreira. E quem conseguiu, o senador esse, o deputado, e não sei o quê, e mais um ministro, e vai o presidente da república, aí ele usa esse negócio da prioridade e influência. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. É um negócio muito ruim, que eu acho que tem que trabalhar. Terceirizados, tem um risco. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Os servidores normais têm o concurso público, e os terceirizados é aquele que a gente manda o milhetinho, ó, contrata lá, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco nós vamos ficar com um exército de apadrinhados, de todo mundo. Daí, quando a gente quiser dispensar alguém, a gente vai ter que saber quem é que é o padrinho daquele cara. Está certo? A gente tem que ter no computador, assim, os 40, a gente clica na matrícula, pum, em cima da cabeça dele aparece o nome do padrinho. Não, esse não, esse não, não, esse não. Vamos queimar aquele outro lá. Isso é o fim, não é? Isso é o fim, mas eu estou dizendo, se a gente piorar, nós vamos chegar a esse negócio desse tipo. Está certo? Mas, olha, o governo federal, no início do século passado, era pior do que isso. A gente reclama do concurso público, mas que raio tem que fazer o concurso público? Mas, antigamente, no início do século, o senador mandava um bilhetinho para o ministro e falava assim, ministro, vou contar uma fábula aqui, ele não é verdade. Não diga que eu contei que era verdade. É uma fábula, uma fábula que contavam lá em Brasília. O senador mandou um bilhete para o ministro. Ministro, contrate a fulana como professora aí no seu ministério. Ele chegou, puxa, nem discuto. Senador, sei lá, do Pernambuco, vamos atender. Daí descobriram que aquela mulher era analfabeta. Depois que contratou, botaram na sala de aula a mulher era analfabeta. Daí o ministro não aguentou, não é? Senador, aquela senhora que se pediu para me contratar é analfabeta. E, então, vamos aposentar, vamos aposentar. Já foi pior, não é? Já foi pior, está certo? É fábula só aí, por favor, não digam que é verdade. Então, é o seguinte, eu, quando eu estive em Brasília, eu estudei 100 anos da administração pública. Eu tive que recuperar documentos que só existiam na biblioteca do Congresso americano, impressos pela imprensa nacional. Eu sabia que se não encontrasse nenhum no território brasileiro, uma cópia haveria de ter na biblioteca do Congresso americano. E eu consegui ir lá para ler. E é impressionante ler e ver o histórico, como é que as coisas evoluíram, que a gente enxerga um pouquinho da evolução. O homem consegue evoluir, está certo? A gente consegue evoluir, mas algumas coisas a gente evoluiu. E até entender onde evoluiu, é importante para a gente entender o que é que a gente vai corrigir. Por isso que é o último ponto aqui, remendos pontuais. Quando a gente começa, farinha é pouca, meu pirão primeiro, assim por diante, bilhete de senador, daqui a pouco nós estamos com um problema tão grande que é difícil corrigir. E esse problema tão grande, difícil de corrigir, foi o que eu me defrontei nesses dois anos que eu fiquei como diretor. Muito obrigado. Obrigado.